Ó, vou falar um negócio aqui pra vocês. Vou falar aqui uma coisa aqui pra vocês agora. A Himalaya 450, se chegar num preço bacana aqui no Brasil, ela vai roubar a cena em 2025. Se chegar em 2025, né? Que eu acho que vai chegar. Porque a Super Meteor demorou, né? Quase dois anos aí pra chegar. A Hunter, então, pelo amor de Deus. Mas, se caso chegar em 2025... Lembrando também que a KTM, que eu trouxe o vídeo aqui pra vocês também, tá elaborando uma trail de 400 cilindrada. Ou seja, não demora muito pra Abajaj entrar nesse balaio também. Trazer uma trail nova. Só que, na minha opinião, se a Royal Winfield fizer um esquema mais ou menos... Mais ou menos, né? Mais ou menos, trava-língua do cão. Mais ou menos na mesma linha que foi feita na Super Meteor, por exemplo. Se a Royal Winfield fizer isso... Rapaz! A Himalaya vai ser de regaçar. Porque a tecnologia da moto é insana. A moto é insana. A moto é absurda. Não tem como falar que a Himalaya não é uma moto boa. Não tem como, gente. A Himalaya é tudo. Tudo que se esperava no motociclismo. Vamos abrir aqui o site da Royal Winfield na Índia? Na moral, velho, que agora eu quero ver um... Rapaz, se tem uma coisa que a Royal Winfield faz com excelência é site, mano. Você tá louco. Olha que site. Ó, Himalaya, pá, pá, pá. Vamos ver aqui. Tem o vídeo, né? Cara, não tem como, velho. Olha essa moto, meu Deus. Tem condição, uma coisa dessa aqui? Ó. A moto é fora de base. Vamos ver se nós achamos... Olha o painel. Olha o painel da moto, cara. A Himalaya tem tudo pra roubar a cena. Roubar a cena. Bonito. Olha o painel, velho. Caramba. Quanto que vocês acham que vai chegar uma Himalaya, gente? Deixa aí, deixa aí na opinião. Na opinião de vocês. Quanto que vocês acham? Porque a Super Meteor chegou aí, né? Pelo menos, em teoria, até agora, há 604 unidades, né? A topo de linha, 35 mil. Hã? Não, 34 mil, né? Nem lembro mais, nem sei. Tá? 35 mesmo. Então, pensa bem. Ó, chassizão. Aqui, bota. Gente, olha isso daqui, cara. Não tem condição, velho. Essa moto vai ser de regaçar. Tem essa pra chegar. Só que a Teneré já é outro patamar, né? Eu ia falar Teneré aqui, mas já é outra parada. Então, a Himalaya, meus amigos. A Himalaya aqui, ó. É outra pegada. É totalmente diferente da Himalaya que temos aqui ainda no Brasil. Com a 411. O problema agora vai ser o preço. Porque essa moto tem tudo pra fazer a bagaça aqui no Brasil. Quando finalmente chegar. Porque essa trail aqui que a gente tá vendo. Na minha opinião, vai roubar a Senna em 2025 se tiver preço. Na verdade, né? Mesmo que não tiver um preço tão atrativo assim. Porque a Saara, que não é nem perto dessa moto. Passa longe. Da Himalaya, por exemplo. Passa longe. Mas assim, ó. Mas passa... Mesmo que a Da Himalaya tá aqui, ela passa lá do outro lado do planeta. Assim, ó. A Saara. Nem chega aos pés disso daqui. E tem gente pagando 35, 36 mil. Essa daqui... Putz. Vai vender o dobro. A Royal Enfield, cara. Ela vai ter... Quando ela resolver trazer essa moto. Der certo, né? De trazer a homologação, enfim. Eles vão ter que ver muito como é que eles vão trabalhar o estoque. Porque essa moto vai ter uma demanda absurda. Vai ter uma demanda absurda essa moto. E com toda certeza vai vender demais. Porque é uma moto que... Você sabe que é um segmento que é carente aqui no Brasil. Né? A gente pode ver aqui que abs de duplo canal. Olha lá, ó. Aro 17. Na traseira, isso. E 21 na dianteira. Putz. Crilo, velho. Ló. Full LED. Caramba, velho. Nossa, essa aqui vai roubar a cena, gente. Desculpa. Não tem como. O que vocês acham? Vocês acham? Eu... Cara, não tem condição. E ela aqui, no preço final lá na Índia. Ela tá por 298 mil rupias indianas. Certo? Vamos ver aqui. Quanto que dá uma rupia hoje? 298 mil, né? Então, vamos lá. 298 mil rupias indianas. Na convenção direta, tá dando 18.660. A Himalaia, essa aqui que vocês estão vendo aqui, na convenção direta aqui no Brasil, tá dando na casa, né? De... 18 mil na convenção direta. Se a gente colocar 100% de impostos, dá pra ela chegar aqui com uns 35? Dá, né? Aqui, ó. Tem a cor branca. Cor branca eu não gostei, não. Tem essa aqui. Tem essa. Também não gostei. Vamos ver essa aqui. Casa Brown. É, essa é ajeitadinha, né? Mas eu acho que a primeira cor aqui, ó. Perfeita. Desculpa, tá? Eu usei amarreiro aí. Mas não tem como, velho. Então, assim, faz a convenção. Pega o valor Brasil da Super Meteor e divide no valor da Índia. O resultado faz vezes o valor da Índia. Hã? Peraí. Faz a convenção. Pega o valor do Brasil, do Super Meteor, e divide pelo valor da Índia. O resultado você faz vezes o valor da Índia, da Himalaya. Terá uma ideia do valor que eles vão cobrar. Vamos ver aqui. A Himalaya, a gente viu que ela sairia na convenção 18 mil reais. A Super Meteor, vamos ver aqui, ó. Super Motorcycles. Vamos ver. Super Meteor. Cadê, 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 cadê? Super Meteor 650. Explore. Vamos ver. Nossa, que site, né, meus amigos? O site deles é bonito demais. Vamos descer lá no fundão. Ó, a Super Meteor já é bem mais cara do que a Himalaya. 394, 395 mil rupi, assim, de anos. Então, 298. Tá 18 mil. Então, essa aqui, ó, 395 mil rupis indiana. Cara, 24 mil. 24 mil na convenção direta. Tá? Então, e eles começaram a vender aqui a 33, 35, né? A mais completa é 35 mil. Ou seja, eles estão ali com a margem de lucro no talo, meus amigos. Entendeu? Estão ali com a margem de lucro no talo. Então, a Himalaya tem tudo pra chegar aqui no Brasil. Vocês viram, né? A Himalaya é 16, 17 mil, basicamente. Não, 16 mil, 18, né? Não, 18 mil na convenção direta. E a Super Meteor, na convenção direta, dá 25 mil. Então, a Himalaya tem tudo pra chegar a menos de 30? Tô sonhando muito? Tô sonhando? Fala pra mim se eu tô sonhando. Tô sonhando demais? Cara, imagina. Meu Deus do céu. Rapaz. Comenta aí o que vocês acham, gente. Nossa. Tem condição não, meus amigos. Que isso, cara? Não, é sonhar acordado, né? Fala pra mim. É sonhar acordado. Comenta aí. Eu quero ver os comentários de vocês aqui, ó. Comenta aí. Porra. Porra.